Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Olha só como é que tá aqui fora. Tô com as coisinhas pra organizar. Achei aqueles... Como é que chama? Aquelas boias que eu vou colocar na piscina pra vocês encher. O Thor tá ali curtindo, ó, amanhãzinha. Nós vamos pintar esse chão, ó. Acho que nós vamos pintar hoje, hein? Aí, conforme for, eu vou mostrando pra vocês. Chegou o presente de uma youtuber maravilhosa. Olha só essa minha chifra. Essa aqui é a Duda que me deu. Olha a gracinha do Snoop. Tomando meu cafezinho, ó, se passarem cantando. Não. Essa coisa traz uma paz, né? Então, hoje tem muita coisa pra acontecer. Então, vou atualizando vocês. Então, a gente vai arrumar esse fundo aqui. Deixar ele bonitinho, pintadinho, bem lindo. Vou mostrar pra vocês. Comprou uma mesa chiquérrima pra colocar aqui. Esse sofá tem vídeo no canal. Eu ganhei ele do lixo luxo, comado. Pois é. Se você não é daquela época, você tá perdendo os vídeos que tá aqui no canal. Você tem que ir lá assistir. Que eu ganhei esse daqui novinho. O cara comprou uma casa e ele simplesmente a mulher falou que não gostou da cor. Novo. Esse sofá custa 3 mil dólares. Eu ganhei totalmente free. Aí, eu vou colocar... Vou pendurar aqui, ó. Nessa parte. Esse daqui. São dois remozinhos. E essa arvorezinha que é a coisa mais linda. Também vou pendurar aqui. Olha que coisa linda. Então, vem comigo. Vamos abrir o presente. Vamos organizar isso aqui. Vem comigo nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal que tem vídeo de tudo. E nós estamos agora, né? Nessa saga da mudança que a gente tem que arrumar toda essa casa nova e deixar lá... Ai, ó. Realidade, gente. Olha como esse chão é feio. Tá vendo? Tá bem feio. Então, vamos lá. Mostrar tudo aqui pra vocês. Como que tá aqui esse fundinho, ó. Tá assim. Então, vou mostrar detalhadamente. Coloquei esse pelicanozinho que eu tinha comprado. Tem vídeo dele aqui no canal. Que a gente comprou um tempo atrás. Coloquei ele aqui. E eu coloquei aqui fora o forninho e minha air fryer. Por quê? Primeiro que a nossa cozinha é pequena, né? Olha lá. Olha a cozinha aí, com marca. E ia ficar apertado. Até poderia colocar ali. Mas aqui, ó. Nós estamos montando essas jogos... Opa! Daqui a pouco eu te mostro como é em outro vídeo. Se inscreva no canal e acionou no sininho pra você não perder, tá bom? Então, eu coloquei aqui fora. Primeiro, porque não cabia lá. Até caberia, né? Porque a gente tem espaço. Mas eu quis colocar aqui fora porque a fryer sai muito cheiro. Quando faz. É que ontem eu fiz um franguinho. Olha o jeito que fica. Isso aqui sai um fedor dentro de casa. Pelo menos eu acho. Se na sua casa sai também. Preferi colocar aqui fora que assim não tem cheiro. Aproveitei e coloquei o forninho. Coloquei essa peça. Porque aqui fica coisas de festa. Aí, ó. Pratinho descartáveis. Talheres descartáveis. Essa cestinha. Preciso organizar. Com as coisas descartáveis nela. Aqui tem mais coisa descartável. Aqui também. Tá vendo? Tudo que for de festa... Festa sim. Churrasquinha. Essas coisas eu vou deixar aqui fora. Então, esse armarinho ficou maravilhoso. Olha só que mesa linda, né? Que eles falam que é mesa bar. Olha que linda que a gente comprou. Ela tem seis cadeiras. São seis bancos bem altos. Ela é uma mesa bar porque ela é mais alta. Olha que bancos lindos. Vem com essa almofadinha. A gente já colocou aqui também. Ela também é de junco sintético. Que é a mesma coisa do nosso sofá. Mesmo material do sofá, ó. Só que ficou tom sobre tom. Porque não tinha nesse tom aqui clarinho. Vocês sabem que eu sou a louca das coisas claras. Não gosto de móveis escuros. Eu gosto de móveis claros. Mas esse aqui não é tão escuro, né? E olha que linda. Ela tem um tampo de vidro. Que é vidro, ó. Coloquei esse vasinho. Esse aqui eu ganhei do Deline. Numa caixa que ela me mandou de lixo. Quando a gente uma mandava a caixa pra outra. Esse aqui eu ganhei dela. Comprei essas velinhas. Muito cheirosinha. Cheirinho de eucalipto. De campo. Coloquei aqui pra decorar. E aí eu achei esse aqui que eu tinha do lixo luxo, comadre. Quando a gente fazia vídeo de dumpster diving. Eu tenho isso aqui até hoje. Tá até velho, ó. Tava uns três anos. Tava guardado com as outras coisas. Que eu doei. Mas esses daqui eu fiquei pra colocar na piscina, né? Encontrei também essas outras. Não lembro se eu tinha comprado. Acredito que essas daí eu comprei. Mas essas eu vou encher pra ver se elas não estão furadas, né? Então tem muita coisa aqui pra ser feito. Esse armarinho aqui eu vou esvaziar. Porque ele tem coisas tipo que pode ficar lá dentro de casa. O pelicano que a gente comprou aí no vídeo da semana passada. Aqui no canal. Olha que lindo que ele ficou. Ficou bem legal, né? Ali fora, ó. Tá a nossa churrasqueira. Tem umas cadeiras de praia que a gente ficou sentada ali. Veio uma amiga até o final de semana. E aqui eu também tenho umas coisas que eu comprei. Até tem vídeo também do canal. Aqui no canal. Porque eu comprei muito barato. Foi um vídeo de ofertas. Comprei coisinhas já, ó. Tá vendo? Mesmo que eu morava em apartamento. Eu já sonhava em ter uma casa. Pra poder plantar, ter, ter... É quintal, né? Olha que lindo esses vasinhos. São três vasinhos de pendurar. Né? Ele fica assim, ó. Tem um lugarzinho de pendurar. Tem um buraquinho pra escoar água. E você deixa bonitinho na parede. Então essas coisas de jardinagem, por exemplo. Eu vou guardar naquele armarinho. Aqui tem uma mesinha de centro. Isso aqui é uma velinha de citronela pra expelir. Pernelongo. Meu café tá aqui. Então aquilo ali eu vou pendurar. E é assim que tá ficando, ó. Encontrei também, arrumando a garagem, esse welcome. Bem-vindos. Que eu achei bem bonitinho. Vou pendurar aqui fora. Em algum lugar. Pra lá na frente eu já coloquei uma outra placa de welcome. E eu achei esse coelhinho. Essa bicicletinha. Achei muito bonitinho. Embora de Páscoa. Mas eu acho que dá, né? Pra gente colocar ali fora. Porque é todo tempo, né? Esse aqui é do forninho. Deixa eu até guardar aqui. Ai, a Duda fez ontem. Ó, rodinha. Se enxaguar. Tá sujo, né? Só casquinha de pão. E nós compramos essa luz de piscina porque ela muda de cor. Tem controle remoto. Pra gente colocar na piscina. Ela é de LED. Porque a luzinha da piscina, ela é bem fraca. Então, tá aí. Vocês viram conectar o quintal aqui. A gente só vai pintar porque tá todo descascadinho. Tá vendo que ele era pra ser todo cinza e tá todo cinza e branco? Aqui é uma cesta de brinquedos das crianças. Um vazinho. Ali atrás a coleirinha do Thor de passear. Tem quadrinhos aqui. E aquelas coisas ali. Tênis, toalhinha que eu dei banho no Thor se queira. Vou pôr aquilo ali pra lavar. Vou guardar aquela caixa. Mas algumas coisinhas. Eu vou ver como é que eu ponho aqui. Depois eu mostro pra vocês, então, o update de como que tá ficando o quintal. Já estou aqui no meu quarto e vamos abrir essa caixa linda. Thaís, muito obrigada, minha linda. Já sei o que você mandou, assim, independente do que você mandou, só o carinho, né? A Thaís é uma mãe maravilhosa, com três filhos. Ela mora em Utah, mas ela morava aqui antes em Orlando. E eu a conheço há muitos anos, né? Pela internet. Nunca nos vimos pessoalmente, mas a gente já conversou tanto. E a amizade é tão verdadeira que é a coisa mais gostosa de ver. Eu encomendei algumas coisas pra ela. Deixa eu ver aqui pra eu abrir. Porque ela trabalha, comadre, fazendo um... Gifts personalizados, sabe? Então, ela faz garrafa personalizada. Ela faz o próprio cartão de visita. Essas coisas tudo. Caneca. E eu encomendei pra dar de presente pros meus clientes umas cestas personalizadas do meu trabalho, né? De corretora de imóveis. Eu sempre dou presente pros meus clientes. Então, não sei se é isso que ela mandou. Até eu precisava ler, porque ela me mandou uma mensagem. Vou pegar uma faquinha. Pera aí. Olha isso, comadre. Nossa, que capricho, ó. Tá um isopor aqui. Tchan, 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 tchan. Ah, aqui acho que são as caixas. Aqui, pera aí, porque aqui tem o presente, mas aqui ela já mandou junto, eu não sabia que ela já ia mandar junto. Essas são as caixas que eu comprei. E ela tinha falado do presente, que ela ia me mandar um presente, antes de eu encomendar. Então, por isso que eu achei que era o presente. Olha. Isso com plástico bolo, ó. Satisfatório. Olha que lindas caixinhas personalizadas que ela fez. Olha isso, gente. Olha que luxo. Olha lá, ó. Bem-vindo à sua nova casa, o Welcome to a New Home. É arroba, sua Hiltor na Flórida. E arroba, arroba Casalina Hilt. Isso aqui vai ser perfeito, ó. Eu tenho um presente pra dar pro meu cliente que muda agora a semana que vem, dia 14. Ó. Eu ponho o cheirinho. E eu também comprei uma vela da Beth Body Works. Não é essa. Aqui tem mais. Pra quem tá, vai nos... Quem viu os stores, né? Se não me segue no Instagram, arroba Tamaracultura.se e me segue que eu sempre posto. Eu comprei... Ai. E postei lá pra vocês. É um conjunto da Beth Body Works, ó. A vela. A mesma essência. A vela. E o sabonete líquido. Olha que lindo. Aí põe um saquinho transparente, põe um lacinho, tem uma chavinha que eu penduro também. E fica um presente chiquérrimo, né, comadre? Olha isso. Não. E eu comprei três caixinhas pra três clientes desse mês. Aí conforme foi, eu compro mais. Então eu tinha encomendado, mas eu encomendei depois do presente. Por isso que eu achei que era só o presente que ela tinha mandado. Mas que bom que deu pra ele enviar tudo junto, né? Ah, olha aqui, comadre. Tem uma caixa. E ela tinha me mandado mensagem. Deixa eu abrir aqui. Aí. Recebi a caixa. Vou gravar o vídeo. Muito obrigada. Falei pra ela. Da Thaís me mandou. Ah, que bênção. Espero que você goste. E escrever uma carta e acabei não fazendo. Mas essa caixa que mandei pra você é um agradecimento por você ter se comovido e feito a diferença na vida da Ana quando ela mais precisou. Aquele pequeno presente fez toda a diferença na vida dela e na minha também. E esse é só um mimo pra te agradecer por isso, tá bom? Deus abençoe a sua vida sempre abundantemente mais e mais. Ah, amiga. É, uns anos atrás acho que uns três anos eu não lembro quanto tempo eu mandei um presente pra filha dela. Eu não lembro o que aconteceu porque eu vi nos stories alguma coisa que aconteceu eu peguei e mandei um presentinho pra filha dela um mimo também, né? E aí ela falou que é uma forma de agradecimento. Olha só, quando a pessoa é grata nunca esquece, né? E eu já vou deixar aqui as redes sociais da Thaís pra vocês seguirem também. ela é maravilhosa ela tem tanto o Instagram quanto o YouTube, né? Ela tem YouTube também. E ela é uma mulher muito guerreira que ela veio pros Estados Unidos sozinha com três filhos há anos atrás. Eles tudo pequenininho. É, comada, mulheres guerreiras existem e a Thaís é uma delas. Parabéns, viu, comada? Por ser quem você é. Olha só, espero que este presente traga um sorriso ao seu rosto. Olha que capricho, gente. Vou ter que cortar aqui também com a faquinha. Ah, comadre! Ah, comadre! Olha isso! Gente, ela faz coisas personalizadas. Meu Deus do céu! Olha que linda! Olha a minha xícara. Tamir Spangler e sua Hilton na Flórida. Ai, comadre! Eu tô apaixonada. Aqui na frente e atrás, comadre, ó. Meu Deus! Pra você que quer encomendar é Thaís Gift Box. Esse é o Instagram profissional dela, assim como o meu, sua Hilton na Flórida, né? E olha o que ela colocou, comada. De mel. Uma colherinha de mel pra eu fazer meu café. Não, mãe. Meu Instagram amanhã vai ter que ser com um bom dia com essa xícara. Ai, gente. Olha que capricho. Thaís, muito obrigada. Nossa, que xícara linda. Um material bom, sabe? Olha que xícara mais maravilhosa. Tô passada. Tá passada, comada? Tá passada que eu sei, comada. Gente, olha o que ela fez personalizada. Com meu nome. Uma caixinha, acho que é de joias. Meu Deus. Olha que coisa linda. Uma caixinha de joias. Com meu nome. quando eu for viajar. Olha que luxo. Que carinho, né? Você sente o carinho que a pessoa fez com carinho. Gente, ela faz cada personalizada. Eu tô passada com essa xícara. Que xícara linda. Já me deu a ideia que eu vou ter que comprar com ela pra dar pros meus clientes. Talvez não com a minha foto, né? Ninguém ia tomar café da manhã com a minha foto. Mas talvez, bem-vinda da sua nova casa, né? Welcome to New York New Home. E aí, meu, né? Tamara, sua Rio Tornado Flórida. Tó, 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 tão. Olha aqui um paninho de prato. Home, switch, home. Olha que lindo. Olha que capricho, gente. Tá cheio de presente. Olha aqui. Thaís Santos Gift Box. Deixa eu tirar aquilo assim pra você ver. Olha isso, com uma água. Cheio de caramelos. A loguinha dela. Que coisa linda, gente. Que bonitinho. Olha aqui. Tem um chaveiro com o meu nome, Tamara, no coração. Olha aqui. Não, gente. Olha as coisas que ela faz. E outro paninho de prato. Um azulzinho. Ai, que lindo. Um branquinho, um azulzinho. Vai ficar lindo na minha cozinha. Olha aqui. Cheio de pó branco. Azul com branco. Ai, gente. E a caixa, né? Você viu quantos, minha, moço? Gente do céu. Não, a caixa também já dá pra guardar pra pôr mais coisa. A gente guarda até as caixas. Ai, comando, que coisa linda. Que que você achou? Eu tenho uma chica agora personalizada. Thaís, muito obrigada. Deus abençoe você, seus filhos, a sua vida. Que Deus, assim, possa transbordar na sua vida, como tem transbordado, né? Graças a Deus você tá cada vez melhor. A gente sabe que no começo aqui é muito difícil. Mas pessoas como você só merecem tudo de bom nessa vida, sabe? Mulher guerreira, que não faz mal pra ninguém. Só sabe trabalhar, cuidar dos dela. Sabe? Por isso que eu gosto de pessoas assim. Eu me identifico, né? E ando com pessoas como eu, né? Pessoas que estão aí pra batalhar, pra cuidar da sua vida. Né? Sem se preocupar com a vida do outro. E pessoa que é batalhadora, sabe? Honesta. Ela é sincerona que nem eu. Não, ó. A gente sempre deu certo. Comar. Desde quando eu conheci ela, eu falei, essa é das minhas, hein? Comar, eu gosto. Você gosta? Eu tô apaixonada. Então, ficou assim, ó. Todo fundinho aqui de casa. A mesinha tá limpinha, tá arrumadinha. O sofá também. Tem só aqueles coolers. Pra guardar essas cadeiras, minha amiga, que me emprestou. Aí, tá bem bonitinho, né? O que você achou? Esse é o nosso cantinho aqui fora. Aí, olha onde eu tava filmando. Aqui tem... Air Fryer e o... As duas Air Fryers, né? Tanto ele é forno e Air Fryer. Que ela também é só Air Fryer. Sim, ficou esse cantinho. O que você achou? Espero muito que você tenha gostado. E se gostou, já sabe. Curta, comenta, compartilha em suas redes sociais. E seguidor Raí, já sabe. Se tirar um print e postar no seu Instagram, lá nos seus stories, ou uma foto, né? Da televisão ou do computador, onde você tá assistindo o vídeo. E postar com o meu arroba, TamaraCultura.sm, e marcar nos seus stories, eu vou repostar e vou lá te falar um oi, tá bom? Grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.